Bom, eu não sei ao certo quando isso começou. Eu lembro que nós estávamos na quinta série, quando eu fiz amizade com uma garota. Ela era muito maneira, divertida, e a gente começou a se aproximar. Sempre estava no intervalo junto, fazendo trabalhos juntos, falávamos sobre tudo mesmo. E eu era, tipo, confidente dela. Ela me contava várias coisas. E assim nós passamos o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo ano, todos na mesma sala, curtindo na mesma vibe. E aí, durante todos esses anos de amizade, e eu como confidencial dela ali, ela sempre, confidente, né? Ela sempre se abrigu de contando. Ela tinha beijado já por aí uns três rapazes. Nessa época, todo mundo que a gente beija se apaixona. E ela sempre me contava detalhes de tudo. Enquanto eu, tadinho, ainda era bebê, nunca tinha vivido essa experiência. E no fundo, eu era apaixonada por ela, mas eu nunca deixei demonstrar, nunca falei, nunca nada, sabe? Sempre tive bastante respeito, sempre fiquei muito na minha, sempre escutei ela, dei conselho, nunca deixei o meu sentimento afetar a nossa amizade. Até porque eu, sei lá, tinha medo do que poderia acontecer. E como a gente era muito, muito, muito amigo mesmo, a gente sempre brincava, ria, e ela era um pouco mais pra frente do que eu, as brincadeiras sempre é, tipo, Nossa, você é muito legal, no futuro a gente vai casar. Eu acredito que ela falava isso na maior brincadeira, mas eu, eu sonhava com isso, levava isso a sério, sabe? Mas enfim, deixei isso acontecer. Já no ensino médio, nós mudamos de colégio, ela foi pra um colégio, eu fui pro outro, mas a gente continuava se falando, continuávamos amigos, continuávamos próximos, até que teve o Arraial, o São João, da nossa escola antiga. E decidimos nos reencontrar lá, pra gente poder matar saudade, bater papo, conversar e tudo isso. Nessa época, ela tava ficando com um rapazinho lá. E a gente tava na boate, não sei se no seu colégio tem boate ali na festa junina, né? E a gente tava, tipo, na festinha, curtindo, dançando e tal, quando eu sentia uma coisinha no pé. E quando eu olhei, era um anel. Aí eu pensei, vou zoar, né? E eu abaixei pra pegar o anel, ela tava na minha frente, e eu na zoeira, tipo, ajoelhei assim, sabe? Como ajoelhar pra pedir em casamento. E brinquei, levantei o anel assim, pra dar pra ela. Numa zoeira, numa brincadeira. Mano, todo mundo começou. Beija, beija, beija. E eu, não, 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 galera, não, não, não era isso. Eu tava brincando, é brincadeira, é brincadeira. Mas ela ficou grilada, sei lá, ela ficou assustada e a reação dela foi sair correndo. E aí todo mundo ficou, tipo, uuuh. Todo mundo sério, assim, tipo, como se eu tivesse levado um fora na frente de todo mundo. E, tipo, era uma brincadeira, não era pra isso que eu desci da minha cara, foi no chão. E, claro, que eu fui atrás dela, né? Aí a gente chegou, ela tava lá fora, e quando eu fui falar com ela, mano, era brincadeira, ela virou pra mim, ela nem deixou eu falar, ela falou assim, você gosta de mim? Tipo, cara, foi uma pergunta que me pegou muito de surpresa, né? Eu fiquei, tipo... Eu não conseguia falar a grama. E aí ela falou, você gosta de mim? Eu, cara, era uma brincadeira. Ela, cara, você sabe que eu tô ficando com outra pessoa, sabe que não tem como agora fazer isso com ele e tal. A gente poderia até tentar, mas não tá na hora e tal. Só sei que ficou um clima muito pesado entre nós dois. Ficou muito chato e nós dois escorados no muro, assim, sabe? Naquele climão, não sabia o que falar, como reagir, não sabia explicar o que eu tava sentindo naquele momento. Era uma brincadeira. E eu sempre gostei dela, mas aí isso passou a ser uma coisa séria naquele momento. E não tinha brincadeirinha que fizesse contornar aquela situação. Então, fiquei na vede pra caramba e ela foi embora. E deu uma balançada, mas com o tempo a gente, sabe, foi conversando, foi mantendo a amizade. Depois ela começou a se relacionar com outro cara, que inclusive ela ficou seis anos com ele. Mas a gente nunca deixou de se falar. A gente sempre continuou se falando, porque, como eu disse, a gente era amigo desde a quinta série. Então, era desde muito novinhos. E hoje a gente é amigo ainda, a gente bate papo. Claro, tem um sentimento muito grande por ela, de amor, de amizade, de carinho. Mas entendo também que eu passei por uma friendzone, né? Não esperava que fosse desse jeito. Me senti envergonhada ali na frente da história, da escola inteira. Mas hoje eu vim trazer essa história pra vocês, pra perguntar pra vocês se vocês já passaram por alguma friendzone, se vocês já se apaixonaram por alguma amizade, e se vocês já se sentiram envergonhado. E também se vocês têm história com festa de São João, né? A gente tá aí no clima de São João, então eu lembrei dessa história. Mas, graças a Deus, hoje a gente é amigo, a gente conversa, a gente bate papo. Eu moro em outro estado, mas a gente continua ali. Sempre que a gente pode, a gente tenta se ver. Ela tem a vida dela, eu tenho a minha. E eu vim compartilhar com vocês. E vocês, já passaram por uma friendzone também? Oi, é a minha querida, tudo bem com vocês? Achei essa história super fofinha. Relembrando, gente, ele era BV até o primeiro ano. Então, quando aconteceu toda essa situação, que a galera tava beija, beija, pensa a pressão que ele não deve ter sofrido. E, tipo, tá na frente da amiga que sempre gostou e ele nunca ter beijado na vida e ainda ter sofrido esse pequeno trauma aí, né? Ele foi perder o BV dele só no segundo ano do ensino médio. Pra muitos, é velho. Mas eu acredito que esse deveria ser o normal, né? Mas tudo bem, cada um no seu tempo. Achei a história bem divertida. Que bom que hoje eles são amigos. Eu acredito que é isso que vale a pena. Então, deixe nos comentários o que você achou. Se você fosse a menina amiga dele, você teria dado um beijinho? Ou você teria saído correndo também? E você já passou por alguma friendzone? Já também sofreu uma vergonha, assim, uma rejeição na frente de todo mundo? Deixe nos comentários. Curta, comenta, compartilha. Me manda sua história. Um beijo e até o próximo vídeo.